Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar crisântemos cor-de-rosa numa toalhinha de lavabo. O texto que eu escolhi está em Isaías, capítulo 29, versículo 15, que diz assim Ai dos que querem esconder o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem Quem nos vê? E quem nos conhece? Aqui nós temos o risco que eu copiei com carbono e você encontra esse risco gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo Geralmente eu tiro o risco com carbono e logo a seguir eu passo o lápis grafite 6B para poder deixar o risco um pouquinho mais vivo para que vocês possam enxergar melhor para ficar uma aula mais didática Ó, lápis 6B, ele tem uma ponta bem grossa, o grafite é bem macio E não borra Então a gente pode fazer isso daqui Se você gosta de enxergar bem o risco É assim que eu faço Já coloquei uma fita crepe aqui Você pode usar um durex, aquilo que for mais fácil para você Vou colocar aqui em cima também Porque nesse espaço aqui, ó Vai chegar bem pertinho ali o fundo E eu quero preencher bem Não quero borrar aquela parte Às vezes eu pinto sem a fita Também Eu consigo fazer sem manchar Mas aqui vou fazer assim mostrando para você Eu vou usar agora o clareador Poderia ser o diluente? Poderia Só que o meu diluente está bem pouquinho Eu não sei se daria para colocar inteiro aqui Então eu vou fazer com clareador Você pode fazer com diluente Só não pode fazer com aquarela Porque daí não dá certo E eu estou colocando com o pincel número 16 Por quê? Porque o clareador ele seca tanto quanto uma tinta qualquer A consistência dele é bem mais grossa Então eu preciso de rapidez Você pode fazer de pouquinho Não precisa preencher inteiro Você pode fazer, por exemplo, a parte de cima Depois a parte de baixo Eu quero fazer inteiro E tenho que ser rápida Então por isso que eu estou usando esse pincel grandão E estou preenchendo toda a volta já Sempre deixando uma margem para fora do desenho Embora eu não vá fazer uma linha em volta Mas tem que deixar essa margem Porque se não Depois você pode acontecer do fundo Sair um pouquinho de onde tem o clareador Ou o diluente Aí vai ficar uma mancha Aí já coloquei Eu vou trocar de pincel Eu vou pegar agora um pincel número 8 E eu vou usar o cinza chumbo Eu vou usar o rosa escuro E o amarelo canário Para fazer o fundo Eu vou começar com o cinza Fazendo aqui, ó, os cantinhos Estou começando aqui Você viu que o crisântimo Eu risquei só com uma linha É onde a gente vai dar a pincelada E esses espaços aqui, ó Eu vou chegar até na linha Tá vendo? Aqui eu tenho um espaço que não é folha Não é crisântimo Eu vou deixar escuro Esse pedacinho aqui Aí aqui eu tenho uma linha Aqui eu tenho outra linha Mesmo passando o fundo escuro Eu ainda sei onde tá o risco do crisântimo Aqui não Porque aqui é a folha que tá por trás Agora aqui, ó Eu vou fazer assim Eu venho limpando o pincel de fora pra dentro Fazendo uma varridinha Deixo escuro Aqui essa área do cabinho Eu vou deixar bem escuro Como eu passei o clareador em cima do risco O clareador Ele faz com que eu coloque Um pouquinho menos de tinta Não precisa ficar muito grosso O clareador é um Ele faz o mesmo efeito do diluente Então ele dá uma diluída A gente não precisa pôr muita tinta Fica uma pintura mais leve Olha, já fiz praticamente toda a volta Todo cantinho com esse cinza Agora eu vou pegar uma pinceladinha Com o rosa escuro E com o rosa escuro Eu vou fazer aqui, ó Saio um pouquinho pra fora Entro um pouquinho Coloquei ali Vou pôr um pouquinho aqui também Entro um pouquinho em cima do cinza Saio um pouquinho Limpando o pincel Vamos cruzar Vou colocar aqui Se viu que o risco continua aparecendo E eu tenho essa mancha E vou colocar Acho que um pouquinho aqui Não, aqui não Vou pôr um pouquinho aqui Eu tenho o clareador até aqui, ó Eu termino com o clareador por aqui Eu não levo até lá, não Uma pinceladinha aqui Só pra limpar o pincel E eu vou lavar E agora eu vou usar o amarelo canário Do mesmo jeito Uma pinceladinha Tiro o excesso Começo ali, ó Em cima do cinza E venho trazendo pra fora Eu não devo Colocar rosa aqui Rosa aqui Amarelo assim Separado Sempre eu vou passar um pouquinho Desse amarelo pro lado de cá Tá vendo? Aqui, ó Passo um pouquinho Pra ele não ficar só Em espaços separados Agora eu vou pôr um pouquinho aqui Ele vai ficar aqui sozinho Junto com um pouquinho do rosa Passo pro lado de lá um pouquinho Aqui também Ó, vou colocar um pouquinho do amarelo Misturo no cinza Misturo no rosa Um pouquinho aqui Passo pro lado de cá O que não deve é deixar Um espaço amarelo Um espaço rosa Um espaço amarelo Um espaço rosa Não Um tem que fundir dentro do outro Que você não saiba onde um acabou E onde continuou Olha aí, ó Tá vendo? Agora eu posso começar a pintar minhas folhas E o nosso fundo Praticamente já tá pronto Eu vou colocar o diluente Também na folha Porque Ele vai me ajudar A deixar a tinta um pouco mais diluída E a pintura fica um pouco mais leve Eu tô pintando toalhinha de novo Eu pintei agora faz pouco tempo Porque Toalhinha é uma coisa que eu sempre tenho que ter aqui no ateliê Toalhinha pintada, pronta com acabamento Porque sempre tem alguém precisando de um presente de urgência E uma toalhinha de lavabo É coisa que É ótimo pra fazer um presente E às vezes ainda faço um sabonetinho correndo Pra fazer um joguinho Eu vou usar pra fazer as folhas O oliva Um pouquinho do cinza Cinza chumbo, né? E o branco E um pincel número 6 agora Vou fazer essa folhinha aqui Vou fazer essas duas aqui E uma tá por cima da outra E você viu que eu tenho esse risco no meio Que é o centro da folha E tenho essas ranhuras Ó, tô pegando aqui o cinza Vou começar Vou puxar Eu coloquei aqui Porque essa folha tá por baixo Dessa de cá Então aqui vai ficar escurinho Puxo a linha Agora pro lado que eu tenho a ranhura Eu faço isso aqui, ó Dou uma puxadinha Agora eu vou colocar um pouquinho do verde oliva No lugar que sobrou Eu não vou me preocupar com luz e sombra agora Se você me seguir Fazendo a ranhura no lugar certo Você já tem resolvido o teu problema de luz e sombra Olha aí Agora eu venho com o branco Nem vou lavar meu pincel Eu vou fazer o seguinte A ranhura foi pra lá Então o que que eu faço? Eu pego um pouquinho do branco lá na borda E puxo pra dentro Você tem aqui uma porção de montaninhas Pega lá em cima da montanha e puxa Ó Aí depois você vem limpando o teu pincel pro lado Ponho ali Puxo e venho fazendo isso aqui, ó Só limpando o pincel Agora eu tenho Eu passei aquela linha de cinza aqui Puxei pra lá, né? Agora eu vou passar uma linha de branco aqui E vou puxar pra cá Olha aí Uma folha bem legal Agora eu vou fazer essa daqui Começo com cinza Não tô nem lavei meu pincel Mas eu gastei toda a tinta ali Aqui eu vou deixar assim, ó Retinho aqui Que é onde vai a pétala do crisântimo Cinza Todo lugar onde a folha tá por baixo Do outro elemento aqui Que é o crisântimo Agora eu puxo a linha A ranhura tá pra cima Então eu vou puxar esse cinza pra lá Vai ficar mais escurinho da metade pra cima Eu nem vou colocar do lado de cá Aqui eu já vou colocar É o oliva Quando a folha é bem grande Eu coloco um pouquinho aqui do lado também Do mesmo cinza Do mesmo cor que eu coloco na ranhura Esse aqui eu não vou colocar Olha, eu tô terminando de preencher Com um pouquinho a tinta Mas tô preenchendo com oliva Agora eu vou pôr o branco E o branco Se eu tenho uma ranhura pra lá Que é a sombra Agora eu vou pôr a luz Ó, ponho lá em cima no morrinho E puxo Aqui, ó, de novo Põe em cima e puxo Limpando o pincel Põe em cima, puxo E puxo o último Já fiz todo o contorno Faltou esse daqui Que ainda vai um pouquinho E agora eu vou fazer aquela linha Que contrasta com o cinza E vou puxar pro outro lado Isso Vou terminar essas folhas aqui Já mostro pra você Pra gente fazer o acabamento da folha Ela já vai ficar pronta Não se esqueça Que aqui, por exemplo Você vai colocar o cinza Aqui, ó E vai deixar Um buraquinho Onde tem o risco Que é a pétala daquele crisântimo O resto aqui Você vai preencher Olha Eu já fiz acabamento Nessas folhas aqui E eu quis Deixar assim Pra mostrar Pra você Sem acabamento E com acabamento Sem acabamento Ele fica mais suave Mais distante Com acabamento Ele fica mais forte Mais presente Ele vem pra frente Eu gosto assim Eu gosto mais forte Olha como que eu fiz o acabamento Pincel zero Verde oliva Vai fazendo Umas ranhuras Depois Eu gosto de fazer Aqui, ó Nesse meinho Não precisa contornar Você faz nesse meinho Só dando pinceladinhas Você vai Juntando Uma pinceladinha Na outra Olha só E Prontou Essa daqui Agora Olha a diferença Tá Passo Pinceladinha No meio Faço Aquela ranhura Dois Três Já é suficiente Gente Agora Eu venho fazendo Aqui, ó Eu não cubro Aquele branquinho Que tem ali Eu não faço Uma linha Contínua Com a pelota Aqui Não precisa Emendar Resista Aquela vontade De fazer Uma linha Inteira Eu sei Que é complicado E assim Não faça Pra dentro Tá Faz sempre Pra fora Aí Já vou Aproveitar O verde Oliva E vou Fazer Aqui Os Botõezinhos Primeiro A linha Você viu Que eu não Tô deixando Fininho Agora Agora eu vou Fazer Com o pincel Maior Vou pegar O número Dois É Número Dois Eu já Vou colocar Uma pinceladinha De branco Esfumadinha E agora Pega um pouquinho Só de tinta E venho Rodeando O pincel De forma Que No meio Fique clarinho E em volta Escurinho Mas não é pra deixar Aquela bolinha Branca ali no meio Não Lavo de novo O pincel E agora Eu venho fazendo Isso aqui Ó Venho esfumando Vai ficar Bem escurinho Em volta E vai ficar Clarinho dentro Mas não vai ficar Branco puro É bem fácil Ó Coloco um pouquinho De tinta Em volta Lavo o pincel Sempre que lava o pincel Tem que secar Tá Tem gente que me pergunta Lu Toda vez que você lava o pincel Você seca Sim Porque senão Ele vai ficar cheio de tinta E quando você colocar aqui Vai umedecer a tinta E vai crescer Aí tem que correr Pra salvar E agora Última Esfumadinho E pronto Podemos deixar Um pouquinho Clarinho Pra o lado De cima Um pouquinho Mais clarinho Só uma pinceladinha A mais E agora Eu vou fazer Os cabinhos Aqui embaixo Com o verde oliva Também Do mesmo jeito Com o meu pincel zero E daí Nós vamos Para o crisântemo Agora Que já secaram Aqui esses elementos Da volta Nós vamos fazer Esse crisântemo Que tá meio fechado Eu vou Começar passando O diluente Em toda essa área Do crisântemo Inclusive Inclusive Nessas perninhas Aqui ó Que saem Pra fora E como você Viu Não tô passando Exatamente Em cima Do crisântemo Tô passando Por toda a parte E agora Eu já vou Fazer Ali embaixo Aqui ó O Não sei como é Que chama isso Não É Do mesmo jeito Que eu fiz Ali em cima Aquele botãozinho Coloquei um pouquinho Do branco E aí Um pouquinho Do verde oliva Na volta E agora Nós vamos fazer O fundo Pra Ficar aquele Colorido Pra colocar As pétalas Com o branco Por cima Eu vou Começar Marcando O miolo Que tá aqui Amarelo Canário Ó Faço uma Bolinha Aí Eu vou Pegar um pouquinho Do rosa Escuro E dentro Dessa bolinha Eu vou fazer Uma segunda Bolinha Aqui Sempre começando Aqui Porque vai ficar Mais escuro E vai limpando Pra fora Agora eu vou Fazer uma Sequência De cores Primeiro Tutti Frutti Aqui ó Eu vou Preencher Até aqui Aqui eu já Encontro ele Com o amarelo Você viu Que De forma Bem Tênue Tá aparecendo Ali O risco Ó Vou colocando Aqui Eu misturo Aqui Não Agora Eu vou Continuar Com o rosa Escuro Só que Eu não vou Deixar assim Parado Vou dar Uma Esfumada Aqui ó O rosa escuro Praticamente Ele some Dentro do Rosa Dentro do Tutti Frutti Aqui eu tenho Duas pétalas Eu tenho Uma mais Comprida Vou fazer Duas Porque borrou Um pouquinho Ali Não faz mal Tá Se você tem Até aqui ó Não me lembro Eu tenho O meu risquinho Aqui Que eu fiz Um papel Primeiro Tem uma pétala Menor Aqui Tá Agora Eu vou Colocar Ainda Um pouquinho Do cinza Nessa área Aqui ó Não chega Nem preencher O rosa Tá vendo Mas deixa Mais escuro Essa parte Aí Agora Agora é a hora Do branco Puro Do pincel Limpo O mesmo pincel O pincel Número 2 Pego Bem de pontinha E eu vou começar Onde que eu vou começar Posso começar Por aqui ó Vou dar uma Pinceladinha Duas Eu tô seguindo O risco Três Eu tenho Mais uma Aqui Aí aqui Eu já tenho Pinceladas Assim ó Onde você Bate o pincel Fica gordo Aí você vai Levantando O pincel Ó Agora eu vou Virar pra lá Mais uma Aqui Aqui acho que Eu fiz um risco Mas acho que Cabe em dois O final Tem que ficar ali Só que você Não precisa Levar a tinta Até ali É assim ó Puxou Sumiu a tinta Pronto Não vem retocando Se você for retocar Esse não vai até embaixo Você viu que ele termina por aqui Se você for retocar Já perde A naturalidade Da pincelada Ó Esse vem até aqui Vou pro lado de lá Eu tenho um espaço Aqui Eu vou colocar Uma pétala menor Aí vou colocar Aquela Depois aqui Depois aqui Você viu que aqui Ficou escuro Eu não vou colocar Nada ali Aí eu vou fazer Essa daqui ó Que estão por trás Porque essa aqui Eu quero passar Ela na frente De todo mundo Aí Prontinho Viu? Segui o risco Aqui dentro Eu vou colocar Com o pincel zero E com o rosa escuro Uma porção de pinguinhos Posso escurecer Um pouquinho Bem aqui no centro Ó Bem aqui embaixo Com um pouquinho Do cinza Aí Pronto Chega Agora a gente vai fazer O outro É da mesma forma Mas eu vou fazer Junto com você Primeiro Clareador Tô usando o pincel 16 De novo Porque ele é grande Toda a pintura Aqui tá seca Então eu posso Passar em cima Se tiver molhado Você não pode passar Espera secar Bem molhadinho Aqui com cuidado Pronto Agora vamos Para o pincel 8 Pra fazer Pra fazer as sombras Eu vou começar Da mesma forma Amarelo canário Aqui no miolinho Aqui eu deixo A linha Mas assim Ó Esfumadinho E aqui pra cima Eu vou sumindo Com esse amarelo Lago o pincel Pego o rosa Tutti frutti Não é rosa Pego o tutti frutti E já venho E já venho Colocando aqui No finalzinho E deixando Preenchido Pra fora E pra dentro Um pouquinho Esfumado Aqui ó Você não precisa Fazer a pincelada Em cima Do risco Eu na verdade Gosto de fazer É do lado Ó Essa pincelada Passa por cima Daquilo ali Só que aquilo Ele ainda está Verde oliva Ficou meio verde Mas tudo bem Agora eu venho Pro lado de cá Já vou deixar Aqui a pincelada O clareador Me ajuda muito Porque ele deixa A tinta Bem transparente E até na hora De fazer mesmo A pincelada De branco Ele não deixa Aquele branco Preenchido Pesado Aqui ó Essa parte Vou trazer Esse rosa Até aqui Você viu Que eu fiz Umas pinceladas Compridas E umas mais curtas As curtas Ficam por último Mas você vai Preencher ali Toda aquela área Ai Até aqui Metade Agora eu vou Passar pro rosa Escuro Não lavei Meu pincel Eu vou começar Com rosa escuro Aqui Eu vou Esfumar Pra cima Rosa escuro Já dá um pouquinho Mais de cobertura E vou esfumar Pra baixo Mesmo assim Eu ainda Enxergo Os riscos Que são As guias Pra você Não Entortar O crisântema Ó Aqui Eu já não Estou Preenchendo Estou Esfumando Agora Tá prontinho Pra colocar O branco E não Pode demorar Eu vou Trabalhar Eu vou trabalhar Com esse mesmo Pincel Número 6 Pra fazer As pétalas Porque Aqui O crisântema É maior Você vai ver A diferença Esse pincel Número 2 E esse pincel Número 6 Do mesmo Do mesmo Jeito Eu vou Começar Aqui Em cima Eu tenho Aqui Uma pincelada Que vem Por aqui Morre Por ali Aí Eu posso Pôr Uma grande Aqui Eu não Estou Enxergando O risco Mais Uma Aqui Mais Uma Aqui Mais Uma Ali Agora Uma Aqui Uma Aqui Pra Dentro Essa Daqui Vai vir Até Aqui Mais Uma Mais Uma Uma Mais curta Vou deixar Pra fazer Depois A comprida Agora A mais Curta Ela vai Ficar Mais Comprida Aqui Ficando Excesso De Tinta Eu não Quero Por isso Que Estou Passando Duas Vezes Aqui Novamente Eu tenho Uma Mais Comprida E Uma Mais Curtinha Eu faço A mais Comprida Primeiro Mais Comprida Aí Eu tenho Aqui Uma Mais Curtinha E Eu trago Ela Um Pouquinho Mais Pra Dentro Aqui Eu tenho Outra Mais Curtinha Mais Uma Mais Curtinha Agora Eu vou Começar Aqui De Não Agora Vou Fazer Aqui De Fora De Fora Viu Que Estas Aqui Elas Não Vão Até Ali No Miolo De Fora De Fora De Fora Olha Que Legal O Fundo Quando Eu Fiz Eu Entrei Assim Pra Dentro Do Crisântimo Agora Eu Não Preciso Me Preocupar Com Ele Aqui Eu Vou Fazer Duas Uma Mais Curta E Mais Cheia Aqui Posso Deixar Essa Daqui Um Mais Gordinha Aí Você Viu Que Eu Não Ultrapassei Essa Área Agora Eu Vou Voltar Aqui Essa Pétala É Desse Crisântimo Aqui Eu Tenho Uma Pétala Desse Mais Uma Mais Uma Mais Comprida Aí Aqui Eu Tenho Várias Arrematando Todas Aquelas Mais Comprida Mais Uma Mais Curta E Aqui A Última Mais Curta Mais Gorda Vou Lavar O Pincel Você Viu Que Aqui Emendou Vou Tirar Um Pouquinho Essa Ficou Muito Gorda De Tinta Eu Não Gosto Desse Excesso E Eu Vou Colocar Mais Uma Tem Um Risco Aqui Mais Uma Aqui Que Passa Por Cima De Todas As Outras Ficou Um Pedacinho Cor De Rosa Aqui Eu Ponho Uma Pinceladinha Pronto Arrematou Aqui Ficou Aparecendo Um Rosa Ali Que Não Foi Fundo Então Vou Pôr Uma Pinceladinha Também Pinceladinha Pinceladinha Pincel Sujinho Só Sem Excesso De Tinta Uma Arrumadinha E Agora Aqueles Pinguinhos Primeiro Rosa Escuro Aqui Dentro Isso Ajuda A Dar Um Pouquinho De Profundidade Depois Um Pouquinho Do Cinza Um Pouquinho Menor Aí Você Espera Secar Caso Apareça Algum Risco Assim Que Fique Muito Evidente Você Vem Com O Branco Novamente Pode Ser Até Com Um Pincel Menor Vou Fazer Só Uma Aqui Aí Você Vai Passar Um Pouquinho Da Tinta Olha Aqui Tá Aparecendo O Risquinho Você Passa Um Pouquinho Da Tinta Por Cima Que Você Resolve Esse Problema E Não Precisa Pintar Tudo Novamente Certo E Assim Nós Concluímos Nossa Aula Com Crisântimo Espero Que Você Tenha Gostado E Esse Risco Você Encontra Gratuitamente Na Minha Página www.sonalupinturas.com.br Ou No Link Na Descrição Do Vídeo Pra Você Que Me Apoia Muito Obrigado Vídeo